Música Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor Senhor abre os céus, que as nuvens chovam, Salvador Vem Senhor Jesus, aumentai a nossa esperança Vem Senhor Jesus Mãe germinando contém, a ti Senhor nós clamoramos Ouçamos a palavra de Deus Música Do livro do profeta Isaías Diz o Senhor Fui perguntado por quem não se interessava por mim Fui achado por quem não me procurava E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui As pessoas que não invocavam meu nome Antigas aflições cairão no esquecimento Ficarão escondidas de meus olhos Eis que eu criarei novos céus e nova terra Coisas passadas serão esquecidas Não voltarão mais à memória Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim Em razão das coisas que eu vou criar Farei de Jerusalém a cidade da exultação E um povo cheio de alegria O lobo e o cordeiro pastarão juntos O leão, como o boi, comerá palha E o alimento da serpente é o pó Não se causará dano nem morte em todo o meu santo monte Vem reunir hoje as tuas igrejas O profeta Isaías descreve o reino messiânico Que Deus vem estabelecer neste mundo Através de seu Filho Jesus Cristo O Messias será a luz que vem iluminar o mundo Os caminhos de cada pessoa Ele é a esperança de todas as pessoas humanas Jesus Cristo veio como luz e esperança do mundo Ele vem hoje quando lembramos sua vinda Na festa de seu nascimento, o Santo Natal E ele virá um dia em sua glória Para acolher a todos no reino de seu Pai, o Céu Hoje vamos acender a primeira vela da coroa do Advento A vela do profeta, a vela da esperança Para recordar que Jesus Cristo é a nossa única esperança Vamos agradecer a Deus pelas promessas que fez a humanidade E a esperança que despertou e continua a despertar em cada um de nós Oh luz do Senhor Que vem sobre a terra Inunda meu ser Permanece em cada um de nós O inimigo e reestabelecer a comunhão de amor e de vida convosco Renovastes a promessa através de Abraão, do rei Davi e do profeta Isaías Nós vos agradecemos porque finalmente nos enviastes o Salvador nascido da Virgem Maria Assim como a humanidade soube esperar o Salvador Concedei que também nós nos preparemos para acolher o Salvador que vem Novamente na comemoração do seu Natal Aumentai nossa esperança Nós vos pedimos que Cristo nasça em nossos corações neste Santo Natal Nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém E rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Saudemos Maria De quem deverá nascer o Salvador Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oremos Deus nos abençoe e nos guarde vigilantes na esperança Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhor, abre os céus Que as nuvens chovam, Salvador Amém